Se free, I miss you, where you been? Você tava onde? Estava aqui na primeira? Tava não, né? Tá certo. Olhe, vocês fiquem à vontade. Bota o corpo de baile pra fora. Não vale vomitar. Vambora? Bota o corpo de baile pra fora. Bota o corpo de baile pra fora. Não vale vomitar. Não vale vomitar. Bota o corpo de baile pra fora. 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 Só vou lembrar que quando eu cantava e tremei Alisa, alisa, alisa